Vamos lá, sou Gabriel Amaral e Douglas Costa já é... já está no Rio de Janeiro. Ele não é jogador do Fluminense ainda porque não foi anunciado. Vai ele fazer todos os trâmites burocráticos, mas já fala como jogador do Fluminense. Seja bem-vindo aqui ao canal Raiz Tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor, dê essa moral aqui pra gente. E comenta sua... eu queria muito saber, cara, a expectativa que você tá pro Douglas Costa no Fluminense. É uma curiosidade que eu tenho, porque na hora do anúncio pega todo mundo de surpresa ali. Todo mundo já tem uma opinião própria, mas é sempre bom você ouvir outras opiniões ali também. Entender um pouco mais, às vezes você não conhece tanto jogador e tal. Então eu quero te ouvir aqui na caixa de comentários sobre essa chegada do Douglas Costa, a sua expectativa pro Douglas Costa. Você tá numa expectativa... Ah, não, ele tava naquele Super Grêmio rebaixado, foi... Pô, se ele arrumou problema com o Grêmio, ele não vai arrumar com o Fluminense? Ou você tá com a expectativa positiva? Pô, o Douglas Costa é o cara que passou uma década inteira jogando em três clubes grandes da Europa. Um médio e dois gigantes, né? No Shakhtar, no Bayern e no Juventus. Qual o tamanho desse jogador, né? Perdão aí pelo barulhinho do WhatsApp. Enfim, é um tipo de coisa que chama a atenção da contratação mundial. Pô, tô feliz, é craque. Se tiver, se jogar, não tem pra ninguém no Brasil. Então, enfim, eu quero saber qual de... Não necessariamente de qual dos lados você tá ou se você tá no meio termo. Você sabe do problema, mas tem a esperança. Enfim, quero te ouvir aqui embaixo. Você já ouviu uma palhinha aí, né? Porque vamos lá. Vamos ver o vídeo aqui da chegada do Douglas Costa. Bom dar os créditos, tá? Quem foi lá fazer a reportagem foi o Maicon Ribas, do canal Flumais. Lá no Instagram. Lá no Instagram. Segue lá no Instagram o canal Flumais. Deu essa moral aí pra gente também. Colocando aí também, indo lá, enfim. Fazendo todo esse trabalho de reportagem. O Maicon já participou nas nossas transmissões. É que também tava na final do Libertadores. Enfim, vai lá dar uma moral pra ele também. Vamos lá. Aqui no aeroporto do Galeão, pra falar com a galera. Como quiser. Douglas, primeiro eu queria que você falasse pra gente. Como é que você chega pra esse novo momento da sua carreira? Eu chego bem feliz, motivado. Eu acho que essa mudança vai ser realmente importante pra mim na etapa que eu vi na minha carreira. Então, fiquei feliz pelo chamado do Diniz, da direção toda aí. O Fred também, rapazado que ajudou. Eu venho bastante motivado e pronto pra lutar. Falando sobre essa questão do Diniz, do Fred, a gente sabe que eles foram muito importantes pra convencer você a voltar ao Brasil. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Opa! Se possível, né? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Queria que você... Eu, eu, eu... Eu, eu... Eu, 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 eu conhece ele? Eu já vi isso 23 vezes e não entendi ainda dessa parte, não. Se puder, né? Falar um pouquinho pra gente o que foi dito pra você pelo Fred, pelo Diniz, que te convenceu a abraçar esse projeto e voltar ao Brasil. Eu acho que o Fluminense fala por si só, um time que foi campeão da Libertadores no último ano e tem um elenco bastante de alta qualidade e eu acho que o Fred e o Diniz usaram bastante isso e foi isso que mexeu bastante comigo, até porque a competitividade é uma coisa que eu tava buscando nesse momento da minha carreira e eu acho que nada melhor que o Fluminense. Vamos lá, primeira análise aqui. citou muito o Fred e o Diniz, foram os dois jogadores que... dois jogadores, ex-jogadores, mas os dois dirigentes ali do Fluminense, o treinador e o Fred, o diretor de planejamento, que mais participaram ativamente dessa contratação, me parece até que foram determinantes ali. Os dois, assim, até a gente tem normalmente os quatro ali que agem em contratações, Diniz, Fred, Paulangione e Mário Bittencourt, me parece que os dois aqui foram os mais, foram cruciais até. E ele falando de que, do estágio da carreira dele, né, essa última resposta aqui, é bom a gente ouvir isso aqui. Douglas, esse último ano e tem um elenco bastante de alta qualidade e eu acho que o Fred e o Diniz usaram bastante isso. Agora. E foi isso que mexeu bastante comigo, até porque a competitividade é uma coisa que eu tava buscando nesse momento da minha carreira e eu acho que nada melhor que o Fluminense. vamos lá, existe uma cláusula de contrato dele do Grêmio de voltar pro Brasil, é importante até a gente falar disso pra vocês entenderem também até o porquê o valor do salário do Douglas Costa, ele deu uma mudada ali. Vamos lá, vocês vão entender aqui agora. Quando o Douglas Costa saiu do Grêmio, o Grêmio saiu lá, enfim, uma dívida gigantesca, né, naquela queda do Grêmio, uma dívida gigantesca com ele, mais de 7 milhões de reais. E ele recebe uma parcela mensal, aí fontes ali dizem em torno de 160, 200 mil reais por mês que ele recebe. O empresário dele confirmou, há pouco tempo atrás, deixa eu ver de cor dessa matéria, de outubro de 2023, confirmou, falou ali sobre a dívida que o Grêmio tinha com ele, etc. Ele falou aqui, ó, isso tá na matéria do GE, Mendonça, que é o empresário, revela que não há impedimento para Douglas Costa jogar em qualquer clube brasileiro em partir de 2024. Uma cláusula no acordo de rescisão reduziria os valores a serem pagos pelo Grêmio se o atacante assinasse com outra equipe do Brasil até o final de 2023. Ou seja, ele continuará recebendo valor até 2026, se eu não me engano, que ele recebe. E por isso o Douglas Costa estava nos Estados Unidos. Então existia essa intenção do Douglas Costa de voltar ao Brasil agora em 2024, porque 2023 e 2022, quando ele saiu do Grêmio, financeiramente era totalmente não interessante ele voltar para o Brasil, porque o salário dele tinha que compensar muito bem esse valor que ele não recebe mais no Grêmio. E talvez isso também explique o valor um pouco mais reduzido do salário do Douglas Costa no Fluminense. Ele vai ganhar ali só de salários, tirando ruvas e outras possíveis premiações e bonificações, algo em torno ali de 450 mil, 500 mil reais. Que para um jogador como o Douglas Costa é pouco, mas você ainda bota ali a questão do valor que ele recebe do Grêmio e esse valor vai para quase 700. Então ele está voltando em 2024 agora, por isso que ele falou, buscava competitividade. Porque ele está há dois anos nos Estados Unidos, ele não tem, a gente sabe, não está mais no nível do futebol europeu que ele jogava até quatro anos atrás, mas queria voltar para o Brasil, só que tem essa questão financeira. Enfim, então isso é um bom detalhe ali no Fluminense, se tem uma coisa que ele vai precisar ter, não estou garantindo que ele terá, mas vai precisar ter, é competitividade para jogar, não só para jogar com o Diniz, mas nesse elenco atual do Fluminense também. Douglas, seja bem-vindo ao Campeão da América. Fala um pouco como você está fisicamente, você que não joga desde outubro, do final de outubro. Fala bem, me preparando, claro que preparar sozinha é totalmente diferente do que está em um grupo e agora eu fiz questão de, já quando a gente acertou, vir correndo para cá para poder treinar com meus colegas, aprender com meus colegas e a gente se conhecer melhor e dia após dia eu posso dar um feedback melhor do que agora chegando em uma viagem. Como é que é a sua conexão comigo? Você já tem uma... Ele vai responder de novo sobre questão física, então eu vou deixar passar essa aqui. O apartamento aqui, como é que é a sua relação, como é que você espera que seja essa adaptação? Eu sempre passo férias aqui no Rio porque minha esposa é carioca e inclusive ela está grávida, deixei ela em Miami para vir aqui treinar já agora e é algo que eu estou acostumado, claro, com uma vida de férias no Rio de Janeiro, agora acaba de cair uma vida totalmente profissional no qual eu tenho que trabalhar todos os dias e viver no Rio que é uma maneira totalmente diferente quando tu vem apenas para passar férias e viver de momento, mas agora eu acho que é uma coisa... Última aqui. Vamos para minha carreira. Vamos lá, dois detalhes aqui que são importantes, tá? Pô, o Douglas Costa também não está ajudando aqui no print, né? Vamos deixar isso aqui. Primeiro, ele falando sobre a questão física, que ele está, enfim, vai se preparar agora, vai ter que fazer uma preparação, enfim, isso também a gente já sabia, não joga desde outubro. A questão do Rio de Janeiro, ele casou no Copacabana Palace, se não me engano, que ele casa ou faz uma festa de seis meses de casamento, alguma coisa assim, mas nitidamente ele queria deixar claro esse fato de que está deixando a esposa dele lá grávida para poder vir para cá treinar e tal, porque como já foi amplamente falado aqui, o que mais pegou no relacionamento dele com o Grêmio não foi necessariamente futebol em campo. Futebol em campo, ele acho que ficou um pouco abaixo da expectativa que se tinha, porque ele estava vindo direto da Europa, mas no geral foi bem ali, ele fez gol, jogou e tal. Foi muito mais a questão fora de campo dessa questão de casamento e festa de bodas, e casamento outra vez, e casamento está marcado no dia do rebaixamento, então assim, essa questão pegou muito ali na confusão dele com o Grêmio. Eu acho que ele já chegou com essa parte, falando, cara, olha só, minha esposa está lá em Miami, vai ter filho lá, eu vim aqui para treinar para poder reforçar essa situação de comprometimento também. Achei ótimo. Douglas, gostaria que você falasse um pouco sobre esse estilo de jogo do Fernando Diniz, o que isso pode te beneficiar? Claro, foi isso que a gente teve um pouco nessa conversa, eu acho que foi um cara que fazia tempo que alguém não me ligava e buscava as minhas qualidades na equipe também, a última vez foi o Guardiola no Vale de Munique, então eu acho que casa muito com um dos melhores momentos da minha carreira e por isso que me cativou a vir para o Fluminense também. Importante dizer, né? O jogador gosta também de ser, de se sentir importante, né? Então fica esse retrato aí. Diniz e Fred fazem essa função, acho que até o Fred faz muito bem essa função também, de bastidor, de ligar. Tem jogador que quer saber da vida da noite, tem jogador que quer saber quanto que vai ganhar, tem jogador que quer se preocupar se ele vai ter espaço para jogar e tem jogador que gosta de desafio. Me parece que o Douglas Costa é um desses jogadores que gosta de desafio, mas de se sentir importante nesse desafio. Enfim, vai ter que chegar para jogar. Eu acho que o Diniz não vai mudar o jeito dele, já teve tanta oportunidade para mudar o jeito dele, não vai mudar agora por causa do Douglas Costa, que é, meu amigo, se não treinar forte, se não desempenhar tudo, não vai jogar com o nome. Acho que o Douglas Costa está sabendo disso e isso acho que envolve esse desafio também. Para uma primeira entrevista de chegada, logo ali depois de horas de viagem, achei interessante. Vamos ver, o principal sempre é dentro do campo, né? Isso vamos torcer para o Douglas Costa dar certo, porque tenta campeonato, Bida Libertadores, Bida Copa do Brasil, Tri Carioca, Recopa, jogar Mundial de novo, ser campeão Mundial, quero isso tudo esse ano, mano. Mas vindo um, tirando o Carioca aqui e Recopa, vindo um dos outros ali, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, o ano está pago de novo, está bem para cacete. Vamos embora, estamos juntos, até a próxima, valeu.